Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cakepedia. No vídeo de hoje eu vou fazer um bolo para o ano novo. Eu acho que ficou super legal, porque tem um bolo no meio e vários cupcakes à volta, formando um relógio. Espero que vocês gostem, pois eu achei que ficou super legal. Mas antes eu quero convidar você, que ainda não é inscrito aqui no canal, para se inscrever. É só clicar no botão de se inscrever, também clica no sininho para ativar todas as notificações aqui do canal, que assim você não perde mais nenhuma receita. Também gostaria de lembrar do curso de bolos no pote. Para quem quer começar 2018 com o pé direito e com uma renda extra, esse curso está espetacular. Aproveita, ainda está com desconto. O link está na descrição do vídeo. Quer aprender? Então vamos lá! Para fazer o bolo para o ano novo, nós vamos precisar de um bolo redondo de 18 centímetros e de 12 cupcakes. Eu já parti o bolo ao meio. Em uma base para bolos, passe um pouquinho de ganache e espalhe com uma espátula. A seguir, coloque uma camada de bolo e ajeite bem. Tanto a receita do bolo, como a receita do ganache, estarão na descrição do vídeo. Agora, umedeça o bolo com uma calda de sua preferência. Eu estou usando uma calda de água com açúcar. Eu coloquei o ganache em um saco de confeitar. Agora, circule o bolo com o ganache. Para rechear, eu estou usando doce de leite. Recheie o bolo e espalhe com uma espátula. E coloque a outra camada de bolo por cima e ajeite bem. Agora, passe uma camada de ganache no bolo todo. Passe na parte de cima e nas laterais, tentando deixar o mais lisinho possível. E leve para a geladeira por 10 minutinhos para o ganache endurecer. Eu já abri a pasta americana branca. Agora, cubra o bolo com a pasta americana e vá alisando com as mãos, até a pasta ficar completamente encaixada no bolo. Alise também com alisadores de bolo para dar o melhor acabamento. E com o estilete, vá cortando o excesso de pasta, até retirar completamente o excedente de pasta do bolo. Enquanto isso, vamos preparar os cupcakes. Corte o topo de todos os cupcakes e com um boleador ou uma colher, faça uma cavidade para podermos rechear os cupcakes. A seguir, recheie todos os cupcakes com doce de leite. Eu abri a pasta americana e com um cortador redondo, irei cortar círculos para cobrir os cupcakes com a pasta americana. Para colar, passe uma fina camada de ganache nos cupcakes e cole a pasta americana por cima. Irá ficar assim. E com um cortador de número, vamos cortar vários números de 1 a 12 para fazermos as horas por cima dos cupcakes e o número 2018 que ficará por cima do bolo. Agora, por cima do bolo, cole o número 2018. Para colar, use água. E vamos pintar os números com corantes alimentícios dourados. Aí é só ir pintando com a ajuda de um pincel, assim. Com o estilete, cortei dois ponteiros. Um ponteiro para as horas e o outro para os minutos. Irei marcar como se faltasse 5 minutos para o nosso ano novo de 2018. E também pintei os ponteiros de dourado. Agora, vá colocando os 12 cupcakes ao redor do bolo. E para representar as horas do relógio, colei os números por cima de cada cupcake. Comecei colando o 12, depois o 3, o 6 e o 9. A seguir, colei o restante dos números. E para ficar mais bonito, pintei todos os números de dourado. Também colei 4 estrelinhas no bolo. E para dar mais brilho, polvilhei glitter dourado comestível no nosso bolo. Para 2018 ser um ano de muito brilho, sucesso, prosperidade. E que o nosso canal cresça bastante. E que possamos continuar juntinhos nesse ano maravilhoso que irá começar. E o nosso bolo do ano novo está pronto. Eu achei que ficou muito legal. Espero que tenham gostado. E aí pessoal, gostaram? Espero que sim. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Porque o seu like é super importante para mim. E o seu like ajuda muito o canal a crescer. E se você não se inscreveu no início do vídeo. Já clica agora no botão de se inscrever. Todas as terças e quintas tem vídeo novo aqui no canal. Eu também gostaria de desejar um excelente ano novo. Que 2018 seja um ano com muita saúde, abundância, prosperidade, paz em família. E que nesse próximo ano você esteja aqui no canal. Que nós ficamos bem juntinhos. Vejo você no próximo ano. Um ano de arromba maravilhoso. Um beijo no seu coração. E até a próxima. Bye.